Sexta-feira que vem aqui nesse palco aqui maravilhoso, com esse super soljaço, e com esse palco de pessoas que estão aqui organizando o evento, é o meu ramo, Menor da Providência, pra Deus em mil seis. E quem não conhece Menor da Providência, é que ele faz aquela música assim, ó. Menor da Providência, pra Deus em mil seis. 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 Ai, 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 ai A Cômica Gositair, não dá pra ver corto do fantasma Uou, 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 querido, recuerda a balança Onde trombone, uou, 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 oou Corta pra ver, para tonight